Olá, gente! Olha que vista linda da barragem de Negreiros, aqui na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Olha que linda! Barragem da transposição do Rio São Francisco. O nosso sertão está maravilhoso. Essa vista bonita, a TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês, que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Deixa eu trazer aqui uma vista geral, é aqui dessa barragem. Aqui já entra nessa área aqui, tipo de um canal, descendo para os canais da transposição do Rio São Francisco. Muito bonito, né? Lindo demais o nosso sertão de Pernambuco. Está parecendo um mar. Hoje o céu está azul e está maravilhoso aí as imagens do canal da transposição do Rio São Francisco e da barragem de Negreiros. Ó, gente, aqui já é a BR e ali, ó, termina a barragem e inicia o canal da transposição que segue sentido o estado do Ceará. Olha que vista panorâmica maravilhosa do sertão de Pernambuco. Tchau, gente! TV Vaqueira, o sertão se liga aqui trazendo essas lindas imagens para todos vocês que estão acompanhando a TV Vaqueira. Espero que vocês estejam gostando. E peço a todos aí que possam compartilhar, compartilhe. Guarde aí de lembranças essas imagens bonitas do nosso sertão, da nossa querida cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Está lindo, viu, o nosso sertão. Está bonito, está maravilhoso. É as águas do São Francisco, em Salgueiro, Pernambuco. Até mais, gente! Que lindo!